Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje vou explicar pra vocês o que é o Rally Feroz. Muitas pessoas me perguntam o que é o Rally Feroz, como que funciona essa coisa de Rally alternado, o que é isso, etc. Eu já fiz um vídeo explicando sobre o Rally das Passarelas, eu vou deixar ele aqui, mas hoje eu vou focar no Rally Feroz. Como vocês sabem, tem três dificuldades no Rally, Rally Clássico, Sofisticado e o Feroz. Pra você conseguir jogar o Feroz, você tem que ter ganhado, no caso, conseguido todas as peças do Clássico e do Sofisticado. É meio que fases, você tem que completar as duas primeiras fases pra poder ir pra terceira. Então, depois que você conseguiu todas as peças do Clássico e todas as peças do Sofisticado, o Feroz abre pra você. Como vocês sabem, gente, o Rally não é uma competição, é um desafio de coordenação entre a sua casa de moda. E é isso que eles falam no Feroz, você tem que ter muita coordenação no Feroz. Por quê? Porque no Feroz são exigidos 11 desafios, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Você tem que fazer 11 desafios, você tem que atingir a pontuação de 11 desafios pra você conseguir ganhar 35 peças. É, gente, vocês sabem que vem muita peça repetida no Rally, então, assim, 35 peças, pô, legal. A gente completa bastante bolsa grande? Completa, mas não é em um Rally só que a gente consegue tudo. É bem injusto, assim, por dizer, né? Porque a gente precisa de 9 peças pra abrir a bolsa grande. Vem 35, normalmente vem, sei lá, 4 peças da bolsa grande ou 5. E daí a gente tem que ter mais um Rally, é difícil, gente. Então, gente, tem 8 desafios normais, mais os 2 deles e um flashback. Então, a gente tem que se organizar, né? Todo mundo tem que se organizar pra ver qual flashback a gente vai fazer. Aqui, no caso, tem duas opções, sempre, né? Tem duas opções de flashbacks e a gente tem que escolher uma dessas opções pra todo mundo da casa fazer. Na real, não todo mundo da casa. Na minha casa de moda, a gente separa em dois grupos pra não ficar pesado, pra todo mundo ter tempo de guardar diamantes, etc. Então, 10 pessoas são suficientes pra atingir a pontuação. Que é o Rally alternado que eu falo muitas vezes. É quando você alterna entre o feroz e o sofisticado pra dar um tempo das pessoas conseguirem os diamantes. No caso, na minha casa de moda, a gente prefere fazer vários feroz, até conseguir abrir todas as bolsas grandes. Depois, a gente fica fazendo sofisticado pra conseguir o resto dos prêmios. A gente conseguiu abrir todos os prêmios, não me engano, da última tabela. E agora, iniciou uma tabela nova, né? Com esse acessório de cabelo que parece um fone junto com uma coroa. Eu achei horrível, pra falar bem a verdade. E essa bolsa, que eu acho chato quando vem bolsa de 18 mil, porque é chato, né? Eu prefiro mais peças. Então, gente, o feroz consiste de 11 desafios. Sendo, de novo, dois deles. Oito desafios normais. E um flashback. O desafio mesmo é você se organizar em ter sua casa de moda. Porque, assim, os dois deles, todo mundo tem que fazer e todo mundo tem que maximizar. Senão, você não consegue atingir a pontuação. Porque aqui, ó, 85.8 a pontuação. Mesmo 20 pessoas fazendo, tem 20 pessoas na casa, 20 pessoas fazem, ainda fica lá 4 pontos alguma coisa pra cada um tirar na votação. Então, todo mundo tem que maximizar o dele. Senão, realmente, fica impossível. E todo mundo tem que fazer os desafios, que a pontuação é 77.8. Esses são 45.8. Se não for todo mundo que fizer, não tem tanto problema. Mas, realmente, as pessoas têm que estar muito comprometidas e tem que estar à vontade de fazer aqui, por exemplo. 13 pessoas fizeram, tá tranquilo a pontuação, porque é 45.8. Mas, os que são 77.8, precisa de um povão fazendo mesmo. E o dele, todo mundo tem que maximizar. Então, são 11 desafios pra você ganhar 35 peças. Então, esse é o vídeo, gente. É um vídeo bem rápido mesmo. Só pra explicar o que é o feroz, o que é a ralí alternada. Pra quem tá iniciando ou pra quem ainda não sabia. Você pode aplicar isso na sua casa de moda. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!